E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos visitar a loja da Ferrari aqui em Los Santos mano, tô indo de táxi porque o Franklin está indo lá comprar a sua nova Ferrari. A Ferrari é demais né mano, a Ferrari é um carro que é espectacular, aonde ele passa obviamente vai tirar os olhares das pessoas, então vamos ver lá qual a Ferrari que o Franklin vai comprar. Provavelmente vai ter vários modelos, eu sinceramente me confundo assim, é GTO com 400 e não sei quanto Itália, tem a LaFerrari, acho que a LaFerrari eu tô ligado qual é, mas tem uns nomes que eu meio que confundo. E eu gostaria que você aí que é um garotinho ou uma garotinha que curte carros e conhece todos os carros, comentassem qual é cada um pela cor né, a mais icônica é a vermelha, mas tem a Ferrari amarela também que é muito bonito. Eu acho chumbo também é da hora, aquela cor preta né, não sei se é um chumbão preto, eu curto demais e comenta aqui qual é o nome das Ferraris, inclusive tem o X80, que é um carro que tem no GTA Online né, que é baseado numa Ferrari, quem sabe a gente encontra essa Ferrari lá e se encontrar, não sei não mano, acho que eu vou levar ela e ir embora. Enfim galera, nós vamos lá conhecer a nova loja da Ferrari aqui em Los Santos, é o seguinte, você joga um GTA V online e precisa de grana, de money, de dinheiro, saiu o novo DLC aí, novos carros, opa chegamos, olha chegamos, olha a loja da Ferrari, é, você precisa de dinheiro pra comprar a balada, galera vai aqui na descrição, achei que modos resolve o seu problema financeiro, Você pode parcelar um cartão, pode pagar no boleto, você vai poder comprar tudo aí do novo DLC. Enfim, vamos entrar lá na loja da Ferrari, nossa quase fui atropelado, e vamos ver aí qual Ferrari nós vamos comprar mano, olha só que top isso aqui velho, só faltou o logo gigante né, da Ferrari, é assim insano se tivesse o logo gigante, mas não colocaram. Mas a parte aqui ó, mas a parte aqui ó, mas a parte aqui ó, de dentro tá toda vermelha, ih caramba, esse carro aqui velho, aí arrumei. Bom, vamos ver o que tem aqui, tem que tirar esse óculos mano, não fica, fica escuro, deixa eu tirar aqui esse óculos. Aí, olha só galera o que nós temos aqui nessa loja, bom, isso aqui é o carro de Fórmula 1 da Ferrari né, provavelmente isso aqui não tá à venda, é só um, um, só de enfeite né, de amostra, acho que isso aqui é o, é o de 2017. Se eu não me engano, acho que isso aqui é o de 2017, esse carro aqui, ó, temos aqui ó, a La Ferrari, essa aqui tá na cor amarela, vamos entrar aqui, ó a traseira dela mano, que louca velho, La Ferrari é show né velho, vamos entrar aqui pra ver o interior da La Ferrari, nossa mano, o barulho, top, vamos dar uma acelerada aqui? Caraca, moleque, então aqui ó, La Ferrari, linda, essa daqui se eu não me engano é uma Ferrari de corrida, é a 599 XXXX, é uma que, um dos carros bem rápidos também, Será que eles vêm de Ferrari de corrida aqui? Olha aí, vamos ver o barulhinho Caraca, moleque, vixi, é o cara velho Ué, bom, esse modelo aqui, eu acho que deve ter o nome, é a Califórnia, Califoniati, é assim, Califórnia ou Califoniati? Esse aqui é a Califoniati, sei lá mano, acho que eu tô falando errado Ela tá na cor preta Olha que Ferrari linda mano Meu amigo Linda mano, linda, deixa eu ver se tá escrito aqui ó, o nome dela Bom, comenta aí, a preta é o nome tal, a branca é o nome tal, esse aqui eu tô ligado, que é a... tem até escrito aqui ó, em cima ó 599X Muito linda essa Ferrari mano, vamos entrar, vamos entrar dentro Porque entrar fora não tem como Vamos entrar dentro Olha só velho, interior Meu amigo Peraí, deixa eu dar uma acelerada aqui Nossa mano, banco... Bancos claros né Linda demais mano Ó, temos essa Ferrari aqui, deixa eu ver qual é o nome dela, deixa eu ver se eu consigo ver Escuderia, 430 Escuderia Nossa malandro, olha que coisa linda mano Comenta aí de nada, eu tenho uma Ferrari Qual o modelo de Ferrari que você tem? Parada tudo no... no volante mano Bagulho é tudo no volante cara Olha só que coisa linda mano, essa Ferrari velho 430 Escuderia Essa Ferrari aqui eu acho que é a mais bolada de todas mano Esse carro aqui, ele... a... o S80 que é o carro que tá no jogo foi baseado nessa Ferrari galera Eu acho que é uma Ferrari... é um protótipo se eu não me engano Eu acho que essa Ferrari aqui não tem pra vendas não Olha só que coisa linda mano Meu amigo, vamos entrar Eu acho que eu vou comprar essa hein velho Você pode ver que dentro é até estranhona ó Bugada na verdade né Vamos acelerar Caraca moleque Isso aqui é uma F8 Eu sei se tem o nome dela, é F80 Por isso que é o X80 Isso aqui é a F80 Mas eu acho que essa Ferrari aqui ela não... não... não tem a venda É só um prototipo Bom, vamos reconhecer aqui a loja Tá aí a loja da Ferrari Em Los Santos, linda Pô, não... não... eu não entrei nesse aqui velho Vamos entrar, vamos entrar Bom, não seria esse barulho né O barulho de um... de um F1 É barulhento pra caramba esse carro Vamos subir lá galera Pra ver, parece que tem mais um carro ali Ali em cima Mano, ficou top velho Loja da Ferrari Em Los Santos Ó, essa aqui já é uma... uma mais antiga É a F80... não É a GTO, essa aqui se eu não me engano Essa Ferrari aqui Olha aí Só donas cromadas Vamos ver o barulho do motor Da bichinha Ó a parte de dentro Caraca, moleque Top, mano Essas Ferraris assim, ó É mais caro que as novas Bobear E aqui é a parte de dentro Aqui do escritório E aí Tá comprando a Ferrari aí, bro Ó o cofre aqui Muito louco, mano Ó, vou... vou mostrar aqui a parte de cima pra vocês E eu vou sair com a Ferrari nova Pra gente dar aquele rolezinho Aqui tem uma... uma área de lazer E um helicóptero vermelhaço lindo Show Bom, galera O que vocês acharam aí da loja da Ferrari? Mano, eu vou levar minha Ferrari nova Muito, muito show Muito linda Essa Ferrari aqui Ó, tô pensando em levar essa daqui, mano Mano, eu vou levar aquela que eu gostei mais do motor Acho que é essa aqui, ó Vamos ver Nossa, mano Acho que eu vou levar essa, cara Por causa do barulho do motor Mas eu... eu queria comprar essa daqui, ó Queria comprar essa daqui, ó Mas não Eu vou levar... vou levar essa daqui Vou levar lá a Ferrari Por causa do motor Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar o que nunca ninguém vai poder comprar Que é essa daqui, ó Caraca, moleque E aí, galera O que vocês acharam da loja da Ferrari? Ficou muito louca mesmo Bom, vocês sabem que isso aqui é... Ai, agora tá vermelho, ó Tava preto Agora ficou vermelho Olha só que louco, mano Que o cara fez Ficaria muito mais insano Se ele conseguisse colocar um logo da Ferrari aqui, ó Ia ficar muito top O logo da Ferrari Mas Ficou simplesmente Incrível Essa loja aqui É... seria muito interessante Se a Rockstar fizesse, né Essas lojas de carros No jogo Você ia lá no local E tinha lá os carros da amostra E você Compraria É... diferente de você comprar no site, né Seria muito top Muito Insano Se fosse assim O que você achou? Comenta aqui embaixo Vamos sair aqui com o nosso novo Ferrari Olha aí, ó Vamos andar na rua com... Com o carro da Ferrari Da F1 Impossível você ter um desse aqui Vamos ver Vamos brincar Vamos brincar Olha isso Nossa, moleque É muito rápido O freio não é tão bom Tem que grudar a roda ali Vamos lá Dar um rolê Olha o Franklin comprou um F1, mano Quanto que ele pagou, será, hein? Quanto seria um carro desse, mano? Se os caras botassem pra vender, hein, véi? Não sei Ia ser muito caro, véi Ia ser muito caro Vamos lá Vamos acelerar Nossa 400 km por hora Dentro da cidade Passando no túnel Eita, bateu Que isso, mano Vou bater Já pensou? Eu já estraguei o motor da Ferrari aqui, véi Malandro Vou ter que levar lá pra reformar É muito rápido, cara É muito rápido Nossa, mano Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A nova loja da Ferrari aqui em Los Santos Compramos um F1 Bolado E é nóis Bom Tamo junto Valeu E fui